Eu tive ainda, pra melhorar muito o meu conforto, as capas da GV Bancos, Dico. Se eu não tivesse as capas da GV Bancos, eu acho que essa viagem eu estaria fazendo até hoje, porque o meu conforto não ia aguentar, cara. O banco da Dominar, ele é bom pra um curto período. É verdade. Mas tem as capas da GV Bancos, que eu recomendo não só pra Dominar, mas pra moto que você tiver, entre em contato com o Gustavo da GV Bancos, que, cara, eu acho que é o melhor investimento, Dico, de verdade mesmo, que você pode fazer na sua moto, cara. De verdade. É o melhor que você pode imaginar, porque vai dar uma experiência fluida, tranquila. Porque a pior coisa que tem é você viajar com uma moto com cansaço e dor, né? Eu quero que você fale sobre isso, porque é importante frisar a todo mundo que você viajou com a capa de banco da GV Bancos. Foi o primeiro teste com uma Dominar, não é isso? Com a capa da GV Bancos. Inclusive, o Guga, ele fez isso, e aí eu quero mandar um beijo pro Guga da GV Bancos, ele fez essa capa personalizada, foi, ele fez realmente de uma forma muito rápida pra aproveitar essa experiência que você ia ter de vários dias viajando, pelo menos 15 dias viajando, com a capa. Então, isso validou o produto, tanto que na volta ainda fizeram alguns ajustes de acordo com o seu feedback. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, desde que o Guga recebeu a ideia de você viajar, comprar moto, ao retorno quando o Guga fez os ajustes finais. Isso. O Guga é uma pessoa fora da curva, é um cara que tem um coração maior do que ele, eu falo. É verdade. É uma pessoa muito boa. Ele mandou pra mim em dois dias, chegou essa capa aqui, desde a hora que ele fez, em dois dias, mandou pro Expresso mais rápido que tinha, eu recebi a capa e coloquei. Assim, Chico, a capa, o conforto dela, essa minha aqui foi, foi perfeito, foi muito macio, uma densidade muito, muito boa da espuma. Aquele tecido que você passa a mão assim, a sua calça não escorrega, Chico. Ele prende ali, e ele, por ser meio furadinho, ele aumenta a ventilação. Então, tudo isso, o Guga me explicou que é uma tecnologia, não é simplesmente você pegar um couro, colocar uma espuma, não. Tem a densidade da espuma, a densidade do couro, as costuras do Guga, cara. Não tem um fio que você vê que tem um arremate, que não tem nada, cara. Eu procurei tudo, não achei. Então, a experiência da qualidade das capas é indescritível. Porém, a capa que ele mandou, por se tratar de um protótipo, ela precisava ter um corte na frente, porque, do jeito que ele mandou a capa inteira, ela encostava no tanque. Então, ficou muito difícil apertar os parafusos atrás, de fazer muita força. Mas, no resto, a capa estava com conforto ideal. Toda a gramatura do tecido, a espessura da espuma, tudo isso estava... Nessas horas, quantas horas você passou em média em cima da moto? Eu cheguei a ficar na pior parte, que foi daquele dia que eu saí da Royal, lá de Puerto Madeira, Argentina, até Monte Fidel, foram 14 horas. Eu fiquei direto. Eu saí da Argentina... Com a capa de bancos, né? Com a capa da GV. E aí? Não tem como. Você não faz, cara. Eu falo, gente, você não faz. A densidade do banco da Dominar é baixa, né? O original. Deixa eu falar para vocês. Vou até pegar aqui para vocês, que eu uso aqui agora comigo. Eu já fiz a viagem com isso aqui quando eu não conhecia as capas da GV Bancos. Dá uma olhada que eu tenho aqui, ó. Eu andava com isso aqui, Chico. Ó. Deixa eu ver aqui, aqui. Não, está dando para ver agora. Ó. É uma olfada, gente, que eu colocava para poder viajar, Chico, antes de conhecer as capas da GV Bancos. Porque, gente, nenhuma moto você consegue viajar com conforto, realmente, se não tiver uma capa. Ainda mais se for uma capa da GV Bancos. Não sei que seja um banco personalizado, né? Mas banco original, você não viaja, gente. Você não viaja. Por mais que o cara diga, ah, eu viajo e tal, cara, mas é desconfortável. Você perde o prazer da viagem, Chico. E é uma fração do preço de um banco confort, né, velho? É. Uma fração do preço. Não, é... Eu falo assim, não é marketing, nem nada, não. É uma coisa que é... O melhor acessório, você pode ter para a sua moto, numa viagem, ou se você tem uma garupa, seja o modelo que for, é uma capa da GV Bancos, cara. Não tem como você, hoje, pensar em uma viagem sem a capa. Eu posso viajar com um saco de lixo, como eu viajei na traseira da minha moto, mas sem uma capa da GV Bancos, eu não viajo, Chico. Ô, Rick, só para fechar esse lance da GV Bancos, o Guga, ele foi para São Paulo e aproveitou para finalizar esse protótipo. Como é que foi essa finalização? Ah, isso. Daí eu falei para ele que tinha cortado algumas partes todas, ele veio lá de Recife, Pernambuco, para São Paulo, me encontrou, levei a moto para ele e ele trouxe uma outra já personalizada, com símbolo abdominal, em alto relevo, a costura, tudo. Ficou lindo. Com excelente acabamento. Ficou lindo, né, Chico? Minha moto está linda. E aí ele pegou e veio colocar na minha moto. E aí, onde colocaram, ele falou, putz, está pegando um pouquinho aqui ainda. Aí ele pegou, fez um vídeo, mandou lá para... Isso era uma sexta-feira, uma quinta-feira. Ele mandou para o pessoal o vídeo, falou, tem que cortar aqui, aqui, assado, assim, assim, assado. E ele falou assim para mim, eu ia embora amanhã, sexta-feira, Rick. Eu vou ficar aqui até essa capa voltar para eu colocar na sua moto para ver se eu posso vender para os outros clientes. Mandei segurar toda a produção, não entregar para mais cliente nenhum. Não vai sair uma capa enquanto eu não conseguir acertar na sua moto. Falei, putz, o Guga vai sair daqui só uma terça ou quarta-feira, né? A capa chegou para ele no domingo, Chico. No domingo, ele me ligou e falou, a capa está aqui, você vem? Falei, eu vou agora. Aí sim, ele colocou a capa, projeto final, perfeito, tudo ajustado, certinho. Então, qualquer pessoa comprar uma capa da GV Bancos, ele vai ter certeza, vai ter um encaixe perfeito. Vai dar uma apertadinha ali tudo, mas não é nada, é igual a capa da MT-03. Não tem nada de absurdo, entendeu? E o Guga, ele ficou aqui até chegar à capa final. Ele falou, se não tivesse acertado, ele ia continuar quantos dias fosse necessário para poder tirar a capa e colocar na minha moto e fazer funcionário. É uma coisa absurda. E eu preciso deixar claro a todo mundo que quer comprar a capa. Agora, o sistema da GV Bancos mudou, então eles agora estão entregando as capas em média 30 dias, desde o momento do pedido até chegar na sua casa. Então, mudou, tá? Então, quando vocês ouvirem a gente falar assim, ó, o Rick recebeu imediato, porque é o seguinte, é um protótipo, gente, foi um teste. Então, quando a gente está falando de protótipo, é uma oportunidade do Rick testar em viagem, então é uma oportunidade que a empresa, ela tinha que abraçar e entregar na forma mais rápida possível, como foi feito com o Marcão quando ele viajou, como foi feito com o Fernando quando ele foi para Atacama, o Marcão viajou para Atacama também, nossa B500X, então tudo isso são testes, são avaliações muito importantes em viagens longas. Então, aí sim, quando é um protótipo, ainda mais nesse protótipo da Dominar 400, é uma oportunidade que o Google não podia perder para poder deixar a capa ajustada para poder vender em larga escala. Então, todo mundo que quiser faça o seu pedido, só que agora, como aumentou muito a demanda, a entrega está sendo feita desde o pedido até chegar na sua casa em torno de 30 dias, tá bom? E o que eu acho legal, Chico, a gente está falando aqui, para quem ainda não conhece, não precisa que me dê a nossa palavra, está aqui no penúltimo comentário o Charles, que ele colocou o banco da GV, no penúltimo comentário, Chico, está aí, os bancos da GV são incríveis, coloquei na minha moto e ficou outra história, você viu aí? Estou vendo aqui. Olha aí. Então, você vê o pessoal fica muito feita. Muda realmente, totalmente, o contexto de você fazer uma viagem. É outra viagem, gente, é outra viagem. Tchau. 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 Tchau.